Rondônia é considerado ter um dos trânsitos mais violentos do Brasil e Rolim de Moura, o Detran tem se preocupado cada vez mais em campanhas de conscientização e também auxiliar os motoristas a verem a importância do perigo, de muitas vezes dirigirem embriagados e também inabilitados. Estamos aqui com o Robson Herculano, que é o chefe de fiscalização aqui da unidade de Rolim de Moura. Robson, fala pra gente um pouquinho sobre qual o objetivo que o Detran, o Siretran de Rolim de Moura faz essas campanhas e qual que é o intuito? O objetivo nosso é de garantir o direito de ir e vir das pessoas que estão transitando no nosso município, através da Operação Lei Seca, é mais a questão do álcool e direção, uma vez que o cidadão não pode estar dirigindo alcoolizado, não é proibido o consumo de bebida alcoólica e sim só a direção estando alcoolizado. Além dessa, várias outras infrações é cometido, como por exemplo, uma de maior expressão, inabilitado. Nós estamos pegando uma grande quantidade de pessoas que não tem habilitação ou de veículos que estão inadimplentes. É recolhido para a parte da Siretran. O cidadão que ele for flagranteado ali, ou passado na fiscalização e for abordado e que o teste do oitilômetro for positivo, ele vai ser, dependendo da quantidade, encaminhado ou não à delegacia, flagranteado ou não pelo delegado, pela autoridade policial. Depois tem as sanções administrativas, vai ser penalizado com advertência, vai ser suspensa o direito de dirigir, nosso setor aqui de fiscalização de trânsito e da Operação Lei Seca. Desejamos a todos um feliz ano novo. Deixamos também aqui a importância do não uso de álcool e direção e informar a todos que nós estaremos presentes na cidade de Rolim de Moura, fiscalizando o trânsito, inclusive a Operação Lei Seca. Hoje nós temos vários meios, tem o pessoal que dirige aplicativos, o mototaxista, taxista, então tem grandes meios de você sair, se divertir e não dirigir após essa diversão.